Olá meninas, muito bom dia, é sim, venho aqui fazer este vídeo para falar com vocês, para explicar a vocês o que se passou com o canal, o que se passou com os meus vídeos foi assim, estava tudo a correr bem, com o planejado, tinha feito o último vídeo a contar a formação que eu ia ter de culinária, e nesse último vídeo eu retirei, vocês não viram, mas eu recebi muitos comentários, muito, muito maldosos, sei que nesta vida, para quem faz vídeos, nós não devemos ligar aos comentários, mas é que foram muito fortes, tem muita gente ainda com preconceitos de pessoas como eu, que sou gordinha, porque para algumas pessoas nós somos monstros, somos bichos, nós não devíamos sequer sair à ruiva, foram nomes muito fortes, muito fortes mesmo, e eu, no calor da emoção, apaguei os vídeos, não devia ter feito, só que eu não sabia colocar em privado os vídeos, não sei como se faz, e eu apaguei os vídeos todos, é o que acontece aqui, infelizmente, foi de cá, foram pessoas de cá da ilha, foram pessoas que não deixem os outros crescer, pessoas que são invejosas, pessoas que, acho que pessoas que não têm o que fazer, não sei, porque pessoas que não podem ver nada a ninguém, e eu já tinha feito aí vários vídeos, acho que dois vídeos ou três de reflexão, mas, há pessoas que são muito cinzentas, eu não gosto de dizer, que são pessoas maus, são pessoas cinzentas, se calhar estão a precisar de algum carinho, de algum abraço, de algum ombro, e não têm, por isso, fazem isso aos outros, e eu queria pedir muitas desculpas, por ter feito isso, mas, eu também, perdi muita coisa, perdi muitas receitas, ou seja, eu sei as receitas, mas, foram momentos, que eu não, não vou ter igual, foram, datas, quando os meus filhos, chegaram, do, do retiro, das reflexões, palavras de vocês, enfim, muita coisa, pronto, queria pedir desculpa, e vamos ver, se eu, vou levar, isto para a frente, porque, é assim, acho que nós, temos que ter respeito, por quem faz vídeos, porque nós, eu tenho, quatro filhos em casa, sou mãe de, seis filhos, um está no céu, uma está casada, e tem quatro em casa, e não é fácil, tirar tempo, para fazer vídeos, porque, para fazer receitas, utilizamos, mais loça, e, não é fácil, depois temos que editar, os vídeos, ou seja, eu faço isso, porque eu gosto, e para mim, era uma terapia, porque, como eu não trabalho, estou em casa, não trabalho, eu trabalho em casa, e, dá muito trabalho, trabalhar em casa, mas, assim, como eu não, não trabalho para fora, para mim, era o meu, segundo trabalho, ou seja, como querem chamar, e, então, eu tenho aqui, algumas coisinhas, para mostrar, da minha formação, que eu fiz, ganhei um prémio, para, quem não sabe, como vocês não sabem, no último dia, o chefe, disse, para nós levarmos, uma sobremesa, da nossa autoria, e eu levei, e, ganhei o primeiro prémio, fiquei muito contente, não é, quem não, quem não fica, e, então, eu vou começar, por mostrar, o meu horário, que eu tinha, na formação, está aqui, que assim, isso é um, formação de culinária, como podem ver, tem por aqui, abaixo, o horário, só, foi muito pouco tempo, foi umas, 14 horas, muito rápidas, queria que fosse mais, porque nós aprendemos, muito, 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 foi um grupo, muito bom, foi um formador, muito bom, muito simpático, muito honesto, muito pessoa, mesmo verdadeira, que é o senhor, José Mota, chefe Mota, e, então, ele deu a gente, algumas receitas, foi tirado, assim, fotocópias, mas, temos aqui, algumas receitas, aqui, na qual, é importante, fazer, aqui no canal, mais para a frente, tem aqui, esta capinha, que é, com as regras, e os conselhos, que nós temos que ter, na cozinha, aqui, conselhos e ideias, e que tivemos, as aulas teóricas, e tivemos, aulas práticas, ok, depois vou passar a vocês, essas ideias, que eu aprendi, porque todos nós, sabemos cozinhar, mas, sempre há, algum trucozinho, e muita coisa, que eu aprendi, que eu não sabia, tem aqui, formação de culinária, aqui, aprende, aprende a cozinhar, de uma forma, equilibrada, e saudável, aqui, coloque, uma pitada, de afeto, aos seus cozinhados, aqui, a data, do mês, maio, porque nós, temos que colocar, amor na cozinha, temos que colocar, amor no prato, que estamos a fazer, ok, temos aqui, algumas receitas, económicas, e nutritivas, foi um livrinho, que nos foi dado lá, na formação, no qual, eu também, vou mostrar a vocês, ok, tem aqui, sopa de fava, e de fãs, e muitas outras, coisas, que, a sopa, acho que é uma coisa, que nós, devemos, colocar, no nosso dia-a-dia, a sopa, está-nos a faltar, muita sopinha, antes do segundo prato, depois, a mais tarde, se quiserem, eu, faço um vídeo, a explicar, o porquê, das refeições, e das principais, refeições, e tem aqui, o certificado, como eu participei, aqui, o meu certificado, o meu nome, os dias, que nós estivemos lá, desde o dia 3, ao dia 1, ao dia 11, foram 14 horas, no total, ah, como podem ver, realmente, eu estive, a fazer, esta formação, e, mais uma vez, espero, que, me desculpem, por ter, retirado os vídeos, mas, eu também perdi, muito amor de vocês, e, espero, que tenham gostado, deste pequeno vídeo, da minha pequena explicação, vou colocar, já já, este vídeo, aqui no canal, por favor, por favor, coloquem aqui, nos comentários, se, o que achem, das pessoas gordinhas, acho que, não é uma, não é uma opção, porque nós, não escolhemos, ser assim, cada qual é, é uma pessoa, não é, e, acho que, devemos ter respeito, pelas pessoas, todas, enfim, muito obrigada, muitos beijinhos, e, não deixem, de dar um like, ok, beijinhos, dar um like, não deixe, agora, ela, eu, a gente, O que é isso?